Oi, esse é um tutorial assim super delicado, super discreto pra usar no trabalho ou em qualquer ocasião assim que eu queira fazer uma maquiagem natural que não pareça que isso tá muito maquiado, muito produzida então eu vou começar com uma base e tudo que falam sobre base, tipo esses numerozinhos assim que vem embaixo, a cor, isso não interessa porque isso aqui é uma base legal, entendeu? e no meu caso eu quero uma pele de porcelana então eu comprei essa base aqui que é bem mais clara do que minha cor natural mesmo eu vou até dar aquela impressão de porcelana, daquela pele assim super branquinha, super bonita uma coisa francesa, sabe? então eu vou pegar essa base que é bem mais clara do que minha cor natural pra me dar essa impressão e só pra avisar, eu nem lavei meu rosto, sabe por quê? porque olha que maravilha, se tu não lava o teu rosto e ele tá sujo e todo oleoso é até melhor porque ele já tá oleoso, tu não precisa passar hidratante, não é o máximo e eu vou aplicar assim, rapidão, como que eu não quero nada porque afinal de contas, pra que espalhar direito, né? se tu espalhar direito, tu até acaba perdendo um pouco do efeito da maquiagem, né? então, só pensa assim como que eu não quero nada olha que luxo, ó parece uma gueixa ao máximo olha que coisa maravilhosa e passa bastante também, né? porque se tu quer uma pele, assim e retocar, tu quer passar bastante base, bastante, assim, bastante atola na base, entendeu? atola e pra quê? pra quê misturar aqui embaixo? pra quê? não vai, não precisa, entendeu? tu quer deixar bem demarcado o espaço do teu rosto tu quer, inclusive, que a cor fique completamente diferente do resto do teu corpo olha que luxo, ó que luxo uma coisa linda maravilhosa olha só incrível e aí com essa minha pele de porcelana o que vai ficar melhor ainda é o bronzeador então eu escolhi a cor mais escura possível que agora eu não consigo abrir opa, abri e ele vai ficar super ressaltado com a minha base clarinha olha que máximo tá com uma cara de pecinho, ó eu vou passar ele aqui assim super discreto, ó e também é super bom passar bastante no nariz, assim, ó bastante no nariz pra dar aquela cara, assim, de gente, também um sol tá vendo um pouco aqui na testa também, ó olha que luxo meu bochete não diminuiu meu bochete diminuiu horrores agora, né, entendeu? olha só perfeito de gel em bint, praticamente e aí o que eu vou fazer é ressaltar a maçã do rosto trocar que sai da maçã de Miss Brasil, assim aquela maçã de rosto, assim super linda vou pegar um blush bem escuro bem, bem escuro eu vou sorrir e vou fazer assim, ó bem marcado, ok? a gente quer um blush bem marcado vai ficar bonita bonita, olha só olha que luxo gente, Miss Brasil me despreza olha que lindo tem gente que adora também passar um pouquinho aqui no queixo um pouquinho aqui em cima, ó deixa bem marcado, assim olha que loucura gente, assim, ó o máximo esse aqui é mais que eu vou fazer pra todo dia tu, obviamente, quer uma sombra, assim que combine com tudo e nada melhor do que um rosa choque rosa choque é super usável combina com qualquer roupa qualquer ocasião se tu tá querendo pedir aquele aumento pro teu chefe cara, vai de rosa choque é o canal então tu aplica, assim essa aqui é uma sombra cremosa, né então não precisa de pincel é só aplicar, assim como quem não quer nada e tu sobe bastante aqui, ó bastante, meu Deus quer que chegue lá em cima pra dar aquele efeito, sabe aquele efeito bonito aquele efeito, assim, chamativo olha que loucura que eu tô ficando gente, maravilhosa olha que maravilha olha que... isso, pra quê, né o bonito é ter esse efeito marcadão esse efeito, assim diferenciado uma coisa e aí, claro tu vai precisar de um delineador porque toda mulher precisa de um delineador e sabe aquela coisa aí Amy Winehouse Amy Winehouse tá super dentro da moda assim, tá super in então tu quer fazer um traço bem grosso enorme que vem até aqui até porque alonga bem o olho sabe, ó se tu fizer até aqui em cima, ó olha como alonga o olho coisa maravilhosa isso aqui linda gente, eu me senti uma princesa hoje ai, tá me espetendo o olho olha que loucura que coisa incrível máxima, olha só uma coisa tô me sentindo assim super anos 80 porque super anos 80 é o máximo fala sério tu não quer sair por aí anos 80 se pudesse voltar nessa década hoje e aí o que eu vou fazer obviamente eu vou fazer minha sobrancelha porque eu sou uma mulher fina uma mulher fina tem que andar por aí porque a sobrancelha é bem feitinha então eu vou pegar um lápis de sobrancelha ou uma sombra que seja uns 10 tons assim, mais escuros do que a minha sobrancelha porque eu quero uma sobrancelha marcada entendeu eu quero uma coisa assim uma coisa sabe que o olho salte sabe pra dar aquela expressão quando tu falar com as pessoas quando tu estiver no trabalho naquela festa super bacana porque tá assim, sabe expressando o teu sentimento então o que eu vou fazer eu vou ai gente, até quebrei o lápis que horror mas enfim eu vou passar esse lápis bem mais escuro pra dar aquele efeito olha só fala sério prefere muito ela falar com esse olho do que com esse olho né linda enfim então tu vai dele na alta sobrancelha preencher ela com uma cor bem mais escura pra dar um tchananã acho que é o tchananã e aqui mais ai claro gente assim toda mulher precisa obviamente de um batom e de um lápis de boca eu tô usando esse lápis aqui é quase um vermelho eu quero lábios grandes entendeu eu quero beijo então o que eu vou fazer vou passar esse lápis completamente longe da minha linha dos cílios da minha linha dos cílios da gente eu tô viajando da linha dos cílios da linha dos lábios onde acabou o lábio quilômetros depois que ia passar o lápis entendeu e bem assim escuro que fica uma coisa marcada ok marcada esse lápis bonito olha só quem sei até ela é que aquela bocão a indirina de ali me desprezará olha só que lancura que lancura assando e assando bonita tô meio frida calo você não tá achando uma coisa meio frida calo enfim esse aqui eu vou fazer como eu posso ter um lápis escuro de boca eu vou pegar um batom bem mais claro que é pra dar aquele efeito entendeu aquela coisa que solta aos olhos olha que hum máximo chuchu olha só incrível né ai faltou rímel gente como é que eu vou sair de casa sem um rímel eu adoro esse tipo de rímel que tem assim tem um primer antes que é a parte branca e a parte preta porque dá uma oportunidade assim de pirar total sabe tu pode fazer um rímel assim pete poar o que eu adoro fazer é passar bastante da parte branca assim ó bastante deixar o cílio bem brancão tá branco 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 aqui assim e aqui que eu faço eu pego a parte preta e eu não cubro toda a parte branca que dá aquele efeito sabe dual color uma coisa assim super nova super tendência sabe pra que sair por aí com os cílios todos de uma cor só pode ter duas é uma coisa incrível então é isso olha só linda um sonho perfeito pra aquele batizado do primo pra aquela certa de casamento quérrima pra pedir um aumento pra ir pro trabalho pra andar na rua olha só é um look atemporal uma coisa incrível maravilhosa mas agora falando sério pra quem não notou e eu espero que todo mundo tenha notado isso é um vídeo de brincadeira só pra falar das coisas assim que não é muito legal de fazer que é obviamente escolher uma base que seja muito clara pra tua pele muito escura passar muito blush deixar o bronzeador marcado usar uma cor de lápis ou de sombra muito escura pra sua urancelha não cuidar o rímel quando tem aquele aquele primerzinho antes passar uma sombra que seja completamente escandalosa pra ocasião revitalizar ela e claro uma das coisas que eu mais odeio é quando passam lápis de boca muito mais escuro do que a cor do batom é nojenta então é isso é uma brincadeira só pra se contrair afinal de contas é sexta-feira então por favor não levem a sério as minhas regrinhas e é isso tchau gente boa sexta-feira aproveitem o fim de semana